Me chama moço que eu vou vadiar Sem corda eu vou com Dodô e Osmar Viu de conta, contra a ponta das de bata A bata que já foi bata, foi mortalha de alçar Do pé, irmãos de axé Da negra, babel, tupiniquim O olodum mandou avisar Tem que respeitar nosso tamborim Não tem senhor, não tem senha Me chama lá, se valem o chão de alimento É eu, amor, meu cheiro Mais na Bahia A presa é a manifest astronomia Não tem senha Está chegando a minha escola de vida A luz de ação primeiro de banqueira Segura meu povo Mais na Bahia A presa é a manifest astronomia Com licença de chegar, na licença de chegar Vim do tempo e pronto, vida de morrer exameira Sou banqueira da cor, quem subiu minha ladeira Vai descer lá no velô, onde a óbvia dança no tempo No vento, na cor, preta, fogo, tudo em meio Bahia de concorri, semento, chequeirei A enança de zumbi, pela Bahia de todos os campos E fachada é de cheio de canto Vejo no pano da costa, rosa prata pro meu santo Vejo no pano da costa, rosa prata pro meu santo Quem quiser me proibir, que venha Uma roxé já vai sair, é lenha Proteção de amortim, que olha Conta a lua maivana Quem quiser me proibir, que se lasca O meu beijo faz aí, é basta O rec, o rec, oi, 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 oi Até cair no samba Me chama moço, que eu vou batear Sem qual meu corpo, um doutor e osmar Viu de ponta, monta a ponta da chimada A batata já foi mata, foi uma balha de alçar Muito bem, irmão de axé Da negra, babel do piridim O louco, mandou avisar Tem que respeitar O nosso tamborim Não tem senhor Não tem senhor Sem bala, sem bola no chão de are Mora ire no? Mãe da Bahia A festa é o manifesto de alfoquinha Não tem senhor Sem bala, sem bola no chão de are Mor становится Vem na Bahia, a festa é um manifesto de alfoquinha Dá licença de chegar, dá licença de chegar Vem no ventre do tambor, eu te dou rezadeira Sou mangueira na cor, nem subi minha ladeira Vai descendo lá no pelo, onde a África dança no tempo No vento, na cor, preta, flor e no rio Minha de concorri, semeio de chequerê A herança de zumbi, pela Bahia Dica de todos os santos, me embaixada é de cheio de campo Beijo no pano da costa, manda pra dar pro meu santo Beijo no pano da costa, manda pra dar pro meu santo Quem quiser me proibir, que venha Com a coxé já vai sair, é lenha Proteção de amortim, de oriá O da luta vai mandar Quem quiser me proibir, se lasca O cortejo vai sair e arranja O reggae até cair no rio Até cair no santo Quem quer me chamar moço que eu vou vadiar Sem quando eu vou com doutorismo É Bahia! E onde conta, contra a punta da chipada A batalha já foi parda, foi montária de alçar Mundo pé e mão de axé Não tem senhor, não tem senhor, não tem senha Sem bala, sem bala, sem bala no chão de arê Mãe da Bahia A festa é manifesto da fobia Não tem senhor, não tem senha Sem bala, sem bala, sem bala no chão de arê Mãe da Bahia A festa é manifesto da fobia Não tem senhor, não tem senha Sem bala, sem bala no chão de arê Mãe da Bahia Mãe da Bahia